e falam de sábados tudo beleza hoje eu acho hoje você ainda ganhar o personagem mas antes eu comprei essa função que eu estou testando no pai com som e eu sou junto com a série eu vou testar né junto é uma série de nós já vou testar o papel com som diferente desde que daqui é de uma quantidade a 4 nunca usei então primeira vez em usando vamos tirar né se você não eu não tenho uma faca na mesma vez eu tô burro não tem uma faca se você é novo se é muito novo uma criança chame seu pai beleza poder ver se você já é um pouco velho né um adolescente pode fazer sozinho se você não tem problema chama seu pai né meio vergonhoso mas e o vergonhoso mas eu assim um perigo acho que é zero dessa outra eu comprei é que essa aqui é branca é muito branca muito muito um pouquinho aqui né de hoje vai ser um vai ser um banco para adivinhar a ela tudo eu quero mostrar qual tinha comprei antes dessa foi essa aqui ó a best aqui agora comprei essa que eu lhe uma olhada é bem mais cara 10 pontos que foi bem carinho para o consumo então vamos começar né vamos fazer a onda coisa eu vou tentar minha minha folha aqui desenho próprio aqui ó e desenho aqui um dia antigo meu né com um cliente vamos refazer ele agora nunca vamos tudo que eu tenho né vamos ver né como ficar vamos fazer de lado com morada para começar a andar coisa é como isso aqui fica numa esfera é uma esfera circular não vou mesmo assim no local porque isso vai ficar tanto exemplo no final não vai influenciar tanto imagina essa aqui ó definir a área do rosto dele o deus ver não sabia nos vai ter uma best friend from dele o ar que eu desenho lá E aí 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 agora tem um detalhe importante no desenho, tipo o cabelo dele, eu vou deixar o cabelo dele fazer mais tarde no desenho, vou começar a fazer tipo as meshas dele, e quando eu vou deixar o cabelo dele, eu queria assim ó, vou criar uma esfera eu vou deixar o cabelo mais enquadrado, tipo com o fio aqui não sei o tempo dá pra gente fazer, agora o corpo dele, mais uma vez, duas esferas nossa, uma luta por meio do bum, vai ficar bombado, calma aí, a gente feia na posição, calma aí faz isso aqui ó, tem que vir, não quero pro meu triangular, juntar aqui com baixo, que é isso aqui ó e aí 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 ou se vai fazer você vai conversando caí e aí 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 Ó, muito proporcional. 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 sendo que eu falei que agora depois aqui no peito vem o simpulo da lua de dimensões piada que a pena quem virou e dimensões ou jogou o vídeo né do jogo certo falando e aí parei com que a lua do dimensão que tá com uns meninos no jogo é esse porque eu sim só no jogo beleza lide do maria é o juiz é mano com o juiz é tipo mais zoado em toda franquia veio o cara o cara o cara não aparece 64 é o grande jogo do mar lá para mim na parte não aparece coitado é cara o cara agora para o negócio e essa dele com cheia nesse pontinho né não dá uma guinada para cá eu sei que é muito estranho com alguns porque vai diminuir aqui aqui diminui em longo aqui e aqui na na hora meio tempo é uma coisa ficou bonito e com o jogo mas não um pouquinho grande que eu não tinha ainda ficou muito grande na medida no caso que eu senti que tá meio grande riu porque está muito difícil e depois tudo certo e aí e freio aí e pronto e pronto a parte que eu mais odeio que a luta a bota dele motivos né qual é o motivo porque cara acho que eu acho que não pode sempre achei eu gosto muito do leuco mas cara a bota dele pra criar em dezembro é uma chatice a idéia tudo demarca a área né como é muito mais demarca na área assim errei tipo eu vou começar muito a errar porque não dá bota gente eu odeio safado a bota sério ideia repetir até morrer não gosta a porta dele acho eu gosto muito da coisa cara tipo o leuco se nasceu com um fotão mais burro mais geno tipo e nasceu com essa idéia o negócio com essa idéia tem um fotão meio ingênuo a foto boa do engenho tipo e nasceu na cruz mas uma boa idéia acho que não sei novo e não sei se você tem um tópico no que eu não fui é a e é e e e e E aí e já vem aqui nós sabemos né tipo acho muito bom aí na franquia nunca soube aproveitar o potencial dele no máximo dele nunca soube e eu nunca sou aproveitar ele com seu máximo assim é lógico o jogo deles aqui três né já que ela mesmo batipa tudo e todos hoje em dia são aqui três um dia enganado pelo eggman né Nossa uma da várias foi enganado né por umas 5 ou 6 ele foi enganado no total na franquia devia voltar esse clichêzão né tipo um negócio enganado pelo eggman mesmo muito conhecido já pelo roteiro de sônica tipo pô tu não conhece né tipo quando eu quero enganar pelo eggman tipo sido o elemento poderia facilmente usar hoje em dia novamente vou voltar é pelo eggman no jogo né 23 o sônica de ventre onde ele ganhou uma nova capa né que eu fiz o visual que a gente conhece e ele é enganado que eu faço aqui que tá né que o eggman vai ter tipo ela gente não é porque o eggman contou para ele é que ele pode estar também que eu esqueci contar aqui só de é a época o irmã de perto o é o perfil de que eu tô ok na sua foto né a gente que o eu tô aqui ó e aí e aí eu vou de uma forma imperfeita em casa mesmo na forma mais fraco bicho é poderoso e vai entender né E aí eu vou falar um pouco que eu tô muito concentrado aqui gente desculpa aí tô meio concentrado aqui não errar e a porta na pressão sendo 22 né lá onde dá uma ajuda com Sonic mas aí conhecia só a sua crush a ruge não conhecia a ruge chamou a crush né a gente é o mesmo dessa história o meu gosta da ruge e o que é o único que realmente tem algum gosto para uma mulher é o Lucas algum cheiroso Lucas ele foi o escolhido de chozo a gente pega mim não foi ele em do que o sonho o copo é do aproveita isso aqui mesmo que ela não tem como ignorar um personagem é difícil que é um fato que já é realmente que vale que bom que tem que ser um tosco depois não riram, apareceu no Sonic lá dentro dele o o jogo do Shadow tá lá mas ele joga na esquerda aí quando chegou no 2006 ajuda o Sonic mas também não tem uma uma tão grande e aí no o lixo nem aparece né cara não dá uma dó não dá com os caras nem aparece tudo porque a mídia vira falar eu não preciso tipo o amigo dele aparecendo já o amigo é uma beceira meu primo a mídia influencia né cara ficou uma cega meio trouxinha deixa ser influenciada pela mídia é porque eu posto no jogo versão dele também na hora em clorológica também se eu colo a de wii mas não aparece a versão de console que comba a gente não vai achando que é a versão de cara difícil que é o lado dele é esse tipo que é o lado dele 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 e é e é de uma hora no desenho mas não ficou que era nossa mas com essa bota aqui é muito diferente tipo eu falo a gente não sou tão moderno sapado não é com o vovô tão bom mas não quer dizer que é o horroroso o interior cara nossa porque tá lindo tá chamoso véi E aí E aí e não é coisa é tipo o bimbo de cheio mesmo eu vou passar limpo né agora não que vamos vamos já na parte de um que é ver eu né sofrendo aqui né e a pilote minha aqui bora começar né bora começar e eu vou começar aqui então já volto E aí 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 Tchau. 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 Voltei. Agora vamos começar a sessão aí né da criação da copé. Tô vendo narizinho dele aqui. não está tão afiado não está apontando a ponta do quadro tem que ser gente aponta antes se pegar a cor roxa não vou dar o perito tipo pensa que é para dar desculpa tão bonito agora vamos não vou cozinhar tem cor roxa nos olhos cegas essa é meio de bisonha com a cor dos bichos algum tem um verde bem claro tem um verde bem mais escuro tem um verde mais clarinho no olho bem mais escuro o que eu faço assim mistura duas corações bem bonito é um outro verde não é tão agora tem um detalhe potente de 12 cores mesmo a época é muito claro tem um rosa então vem de marca a área onde vai aqui o bimbo é rosado em ponceiro aqui ó com o bimbo é rosado uma outra área aí é que pode deixar rosa mesmo é que pode deixar rosa mesmo até a próxima Vamos lá. Aqui. Agora a galera vai falar, ah, mas ainda tem marcando o Ares, por quê? Porque assim tu tem uma ideia geral de onde vai estar a cor, o correto. E também vai dar um bom, se não se ficar melhor assim. Evita, meu, que erro, meu grotesco, evita os erros. Olha só, por exemplo, um bonitinho desse, ó, assim, ó. Pode ver aí o lápis da época de cola, porque eles são os lápis mais baratos, né, tipo... Baratos, mas muito bons, tipo... Pra mim isso é um pouquinho melhor do que a Castel, isso é um pouquinho mais macio. Ó quem usa, sabe o que eu tô falando. Quem toca na lápis da época de cola, sabe o que eu tô falando. É um bi-macio, num tom duro. Aqui, ó. Nunca fica, brother, como nunca fica. Nunca tá muito bonito, tipo... Tá lindo. Eu já vou pegar a Rouge. Tem gente que vai pegar a Rouge daqui a pouco. Piada aqui. Piada que todo mundo conhece, só que sabe, né, tipo... Não é o que fala da Rouge. É o único casal mais próximo, realmente, que acontecesse a isso. Aqui, o nosso lado da Rouge, né. Eu não tenho uma mina aí, não tenho uma mina pra... Assim, tipo... Até, apesar do momento, né, que... Corre do Knuckles, né, tipo... Mas próximo já ia ser a Shade, mas... O escudo, né. Pesa com o escudo, né. Aí quebrou, né. Não tinha, mas tipo... Ela... Também não... Ela se apareceu pro contato do Campenders lá. Tipo, essa se apareceu, gente. Por conta do Campenders lá. Seu processo judicial. Por conta que... O jogo lá do... Quem dizer, tá? De Brotherhood, né. Aparece... Dá um... Pega no Knuckles. É por ser antígena. Aparece com a... Com a... Com a Jurisul. Tô todo um rolo. Com a cega. A cega se ferrou junto no meio. É um daquele caso. O que eu acho... Se aumente deu. E deu o quadro vencido pro cara. Eu nunca vou entender esse caso. Tipo... Por que deu o quadro vencido pro cara? Sabendo que... O personagem é... Pertectual, né. Tipo... Ah, fala lá. Mas... Beleza. Tipo... Assim, não é um... Não já existe. Tipo... Não é dele, tá ligado. Tipo... Quer dizer... É dele, mas... Tipo... A ideia, tipo... Ah, mas... Não é dele, tá ligado. Tipo... Eu achei meio errado isso aí. Eu fico muito do lado quem acha. Foi muito escurso isso aí. Tipo, dele. Pô, o cara... Mas foi obrigado. Foi obrigado a arte, né. Foi obrigado a todo o universo por causa dele. Pô, pelo menos isso é de fundo de bom, né. Porque é um pouquinho rebultado. Já é um pouquinho melhor do que o Paracate. Original, né. De que... De como o original é meio... Abagunçado, vamos falar assim. Para não falar, tá assim. Besteira, né. Porque eu não pude ler pouco da arte. Tipo... Porque eu conheço bem de amigos. Então... Que é uma merda. Tipo, fala que é uma merda. Bom, já é uma história daí, mas... Muito pior, então... Não sei o que é fato ou mentira. Tipo... O que a gente quiser. Aquele mesmo. Aquele mesmo. Aquele mesmo. Se você quiser. Agora... Com... Mude para ele mesmo, né. Pinte todo o desenho de fraco. Pinte bem para aqui o mesmo. Mais escuro. É isso aqui, ó. Vamos lá. 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 pintar agora vem vermelho aqui aí eu comento tem marca a pintura é melhor tipo bem mais curto que sair esse carro senão eu tô ficando lápis aqui o que é mais baratinho também comprando a mídia foi a gente tem um aqui é bem complicadinho aqui ó se caso né você tiver né 4d dá para tudo fazer isso aqui mas como não tem tem preto e deixando mais bonito ainda ó e nas bordas assim o escuro aqui é meio escurão ainda tipo a dica aí de caminho simples eu falo cara o preto e branco são muito úteis eu não vou correr aqui meio escurão ainda E aí E aí E aqui ó E aí E aí como eu tomei no final do vídeo mesmo, já que, tipo, eu tomei no meio escuro, já que tá tudo escondido mesmo, é do Knuckles, do Chuckles E aí E aí E aí E aí Mais uma vez Com o preto Tu vem aqui A divisão né Aqui ó Bem na pontinha do lápis Bem aqui Faz isso aqui ó Assim ó Não sai toda Que é a cor Do preto Tá na ponta ó Do todo o coração Despeja bem isso aqui ó Não sai Aí muito menos Fica muito mais bonito Não usou um cinza Alguma cor Mas não Não usou nada Apenas usou o preto Pra quem você Quer dar um passo a frente Na linha da sua turma Tá aí Bonito Bonitinho Uma cacada extra Mas não posso Tu Você não deve abusar muito Da sua beijo Com o preto Não deve usar muito O que eu tô fazendo Pouquinho de experiência Não quer dizer que Eu ainda posso Lisando Com o preto Aqui pra cá Aí para lá Vamos lá Com a índice Com o preto oi e agora que pode dar uma cara de escuridão e isso aqui ó o brinquen que o bonitinho tio o bebê tindo no clube de mentir só bota nunca paga uma bosta sim o nosso tempo é que bota agora desculpa aí desculpa aí porque eu tô meio que correndo nas peças aqui não pode não tem todo o tempo de queria né o vídeo escura aqui desse vídeo mais claro beijo um pouquinho mais escuro e de clara visória que o caso não tem todo o tempo e aí E aí E aí a gente nem tem uma de vídeo aí as mãos da cruz quando eu preto isso aqui o meu o ano aqui no logo o beijo por inteiro é vermelho entender melhor eu tinha meu deus esqueci o tênis dele é vermelho meu deus que é empurro caraca tô tipo um dado porque é né pode dar uma bosta aí no desenho que eu não quero saber o número de cuidadoso no desenho vai ficar bonitinho porém porém tem uma pessoa pedindo do sangue comentar né tipo com como ele vai estar tá saindo né o desenhamento e pediu sonica como por aqui a desenhar eu acho que eu não vou ensinar porque né disse a mesma vez no canal é famoso então para que você não já tem trocentos vídeos e não como desenhar eu tô idéia nem uma ideia do menino eu só falo uma coisa em simples e não pergunta e aprendi a desenhar em curso não aprendi nada mesmo que mesmo no vídeo mesmo então eu fui muito mais raízes um para sim e 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 n a e e não tem que entender o engenharia é necessário o quente a jogada olha quer tudo porque a effi e p p ikke liça sua é um pouco sim as i a é e eu na parte cara tá aqui nou o personagem não é fácil não é que está quase pronto não é que está pronto não é que está pronto não é que está pronto não é que o caraca não é que está pronto não é que está pronto agora com uma borracha você pode fazer isso aqui mais bonito já é pressão porque não fica bonito olha aí ó dá uma outra cara para o desenho dá uma outra exceção não sei mas a gente tem assim acho que fica meio feio o desenho mas não fica não confia com a mão aí ó é lógico vai fazer um desenho sim mas tipo agora vai ter que fazer um bagulho louco e agora então a parte que é a mais gosta hora do é a hora do corto preto é 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 então falou de sábios adeus